Eu descobri amor em seu olhar Sou tão feliz E quero até gritar Quero ao vento espalhar Ao mundo vou contar Quando te vi Queria te dizer Que para mim Eras meu bem querer Nos seus olhos eu achei Razão para viver Quando saímos lado a lado No jardim Sente que o mundo Fora feito Para mim É teu amor que faz com que eu me sinta assim E a vida A vida ao teu lado não tem Quando saímos lado a lado No jardim No jardim E para mim Para mim Para mim Razão para mim Nazão para mim Nazão para mim Essa história Aí teria Eu vou colocar Porque está no CD completo Então vai continuar Aroldo Reis Quando está separado A gente vai Mas está no Suamusica.com Aroldo Reis E Valbinho Dos teclados Ao vivo Pessoal É show Nós estamos saindo ali Da estrada Aqui perto de Já de Osasco Aqui e tal E estamos subindo aqui Lá para o Jato Pessoal é o seguinte Manda um abraço aí Para o pessoal do Brega Pessoal da Pisadinha Que é o Rony de Souza Dauan Ferreira Divulgações Também Canal Nostálgico E também o Canal Dos Decentes Do Luiz Cristóvão É isso aí O Brega Melhor do Brega Com essa dupla aí É isso também Edição Paixão Sofia Bia A cantora Silvana Braga Divulgações Que está aqui com a gente Trazendo o povo gospel E toda essa turma aí Que está Selma Magni E toda a turma Da nossas lives Que começa às 19h30 E vai até às 21h Beleza pessoal Se beirar 5 mil visualizações Nós vamos fazer uma carreta Top Show Aquela carretona bacana Estão todos convidados Vamos lá pessoal Solta o som aí Bacana demais Grande amor Olha o trem Nem me avisou Partiu levando Um vagão Meu grande amor Meu coração E eu a deixei ali Sorrindo E aqui fiquei me consumindo E se você já teve um amor Que um certo dia lhe deixou Deve sentir no coração A mesma água e a mesma dor Do ator que fez esta canção E se você já teve um amor Que um certo dia lhe deixou Deve sentir no coração Deve sentir no coração A mesma mágoa e a mesma dor Do ator que fez esta canção Como sofreu Como sofreu Meu coração Fui eu quem fiz esta canção Tá lindo demais Aqui é só recordação Com o Haroldo Reis Ao vivo e valvindo os teclados Amor Amor Meu grande amor Vou sobrar O mundo inteirinho Abre os pés Amor Amor Meu grande amor Vou confessar O sonho mais lindo É o que tu és Fiz dos meus sonhos Realidade A minha felicidade A minha felicidade Encontrei O amor Sem ter que ir E te trouxe a mim Meu amor Meu grande amor Vou sobrar O mundo inteirinho Abre os pés Amor Amor Meu grande amor Vou confessar O sonho mais lindo É o que tu és Fiz dos meus sonhos Realidade A minha felicidade Encontrei O amor Sem ter que ir E te trouxe a mim Meu amor Meu grande amor Vou sobrar O mundo inteirinho O mundo inteirinho O mundo inteirinho A teus pés É isso aí Meus amigos Hoje é só Mas se beirar 5 mil visualizações Nós vamos fazer 60 minutos 60 minutos O CD completinho Lá na nossa live Com a Carretona Top Show Valeu pessoal Um abraço a todos O mundo inteirinho O mundo inteirinho